O Simba da coleção de desenho gobo série 1 Esse aqui é o Simba fiote né então é É o cinza, o Simba fiote né então Mas o dele, então eles não vão fazer eu morrer e tanto tá A pintura dele tá meio saindo mas Mas ele é amarelo né, bem bonito essa figura Não tem articulação pequena tá Ele é bem bonito tá Ele ou a boca dele, os olhos é bem bonito mas fica ver Que na época agora ele vai embalto Compação aqui tá, o banho até a nega tá Então é, então é Esse aqui é o cabelo de desenho Ai Tá isso galera, tchau